Música Na noite ele é o rei Vai empolgando a sua lei Até alta madrugada Agredona desgarrada Fica de voz embargada Sempre que fala da greia Mora na rua do ciúme No bairro da tentação Mesmo à beira do pecado Por companhia tem a paixão Mas não dispensa ter ao lado Uma guitarra sempre à mão E do ciúme e da dor Da paixão e do amor E dos pecados de alguém Perde-se por amor a uma mulher Mas a liberdade que quer Não a troca por ninguém Dizem ser o enjeitado Pelo povo adotado Que o adora e lhe quer bem Respeita e ouve calar Seja cantado ou falado E o sente como ninguém Sem ter certidão de idade É património da humanidade E um dia até o enjeito No peito guarda saudades De paixões e de amizades E o tempo nunca me apagou É o fado esse batio Em noites perdidas a fio Sempre à beira do pecado Diz ser fiel A uma só paixão Mas não resista à traição E não quer ser perdoado Que o adora e lhe quer bem Ou seja, que as tesouras O tempo é o homem A uma só paixão Que as tesouras Tivis ser fiel A uma só paixão A uma só paixão Que as tesouras Mas não resista à traição E não crescer por lá